Fala galera, meu bom dia a todos, que Deus abençoe grandemente aí nossa quarta-feira. A obra hoje vai ser aqui na serralheria, minha gente. Hoje eu vou fazer o serviço, fazer umas treliças aqui na serralheria, né? Como vocês podem ver aqui, ó, essa aqui falta ainda estruturar ela, essa aqui já tá começada, essa aqui já tá estruturada e falta colocar a solda, né? E vamos pra luta, né? Vamos soldar elas e vamos pra labuta. Também aí falta colocar uma parte, vai um quadro de nove metros, né? Tem mais uma estruturada aqui, né? A matéria já tá tudo cortada, agora é só colocar e soldar e pra luta, né? E hoje o dia vai ser na serralheria, né? Tô fazendo uma obra, mas falta comprar tinta. E é isso aí galera, espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês comentem, compartilhem. Assistam esse vídeo até o final pra dar uma força aí, porque não tá fácil a monetização aqui no TikTok. Mas vamos que vamos, bora lá, que essa quarta-feira é abençoada. Abraço, vai dar certo, hein?